Vamos lá. Galera, eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu tô indignado e eu acho que essa indignação não vem só de mim e vem de muita gente aí que tem o Avante, né? Hoje o Avante virou uma merda, simplesmente isso, é uma merda, não funciona mais. Eu sou Plano Ouro e eu tô agora duas e meia da tarde, duas e quarenta agora, olha só a situação do estádio, olha só a situação de ingresso, olha isso aqui. Gente, não tem ingresso mais, não tem ingresso mais, é humanamente impossível, cara, é impossível esses ingressos terem acabado das dez às quatorze horas da tarde, é impossível. Eu sempre fui Avante, né? Fui Avante antes da pandemia, na pandemia cancelei e voltei esse ano, no fim do ano passado, não vou me lembrar. Mas quando a gente usava o cartão, cara, você entrava duas, três, quatro, cinco, seis horas da tarde e ainda tinha ingresso, tudo bem? Eram ingressos pra setor, os setores mais, que a galera não vai muito, né? A galera prefere ir embaixo, setor superior, sempre tinha ingresso, mano, sempre tinha ingresso. Pra Libertadores, pra Copa do Brasil, pra jogo decisivo, pra qualquer jogo, você sendo Avante, você conseguia comprar. Hoje, duas e quarenta da tarde, eu não consegui pegar o ingresso pro jogo. Cadê esses ingressos? Onde estão esses ingressos? Você já vê em grupo do WhatsApp, Cambista vendendo cinco, dez, vinte ingressos, cara. Que absurdo, o que que tá acontecendo? O Avante, cara, o Avante virou uma máfia, velho. Virou algo que, pra Cambista, virou algo pra Cambista. A galera pergunta pra gente sobre ingresso, direto aí, recebo no Instagram. Galera que quer vir de fora, quer tentar ter uma experiência no estádio. Cara, vocês não vão conseguir mais, mano. Eu que sou Avante, plano ouro, pago cento e cinquenta pau por mês, mano. Não consigo ir no jogo. Eu não vou conseguir ir no último jogo da Libertadores em casa, né? É o último jogo, não tem jeito. É o último jogo da Libertadores em casa, independente se a gente passar ou não. Eu não vou conseguir pagando a porra do Avante o ano inteiro. O ano inteiro eu tô pagando isso daqui e não vou conseguir no jogo. Então, você que quer vir de outro estado, de outra cidade, que quer tentar ir no jogo, cara, você só vai conseguir se você pagar quinhentos reais da mão do Cambista. É isso. Hoje em dia, esse é o Avante. Não é mais do Palmeiras, é dos Cambistas. Então, a gente que paga, a gente tá com uma faixa de otário aqui, ó. Porque a gente tá sendo... é isso que a gente tá sendo. Cara, quem paga um plano mais barato, então, é... Eu tenho dó, eu não sei. Acho que hoje a melhor coisa do Avante é você cancelar, velho. A minha vontade hoje, agora, é cancelar o Avante e não pagar mais. Porque virou palhaçada, virou fonte de renda de Cambista. É isso que se tornou o Avante. E aí, o que a Leila falou lá no começo, né? Que o Avante cresceu por causa dela. Cresceu por causa dela? Eu acho que não. Por causa do Palmeiras. E vai cair por causa dela. E aí, a gente fala, ah, tudo que é do Avante... Ela fala, tudo que é do Avante vai ser investido no time. Nosso time reserva uma piada, cara. Nosso time reserva, não põe medo em ninguém. Nossas contratações são todas duvidosas. É pra isso que meu dinheiro do Avante tá aí? E eu não consegui ir no estádio? Pro meu dinheiro ir pra contratação duvidosa? Cara, sinceramente, eu tô indignado e eu sei que essa indignação não é só minha. Eu sei que muita gente que nem é Avante tá vendo como tá ridícula essa situação. E o Palmeiras vai resolver isso daí. Quando era com cartão, isso não acontecia. Porque eu sei, porque eu era Avante quando era o cartão. E agora que mudou pra Etiquette, tá essa festa da uva aí. Então, cara, o Palmeiras vai resolver isso de uma vez por todas. Porque esse Avante vai cair. Eu tenho certeza que esse número de pessoas vai cair. Por causa dessa merda que tá acontecendo. Deixa aí nos comentários o que vocês acham disso, porque eu tô puto. Tô puto.